Opa, aqui é o Ré, todas as vezes faz o Ré, primeira vez o A e o segundo Ré, o Ré. É, tudo, eu fiz tudo lá, cara. Ei, meu Deus, peraí. Tu fez tudo lá. Tudo lá. Vamos editar que tem umas coisas legais aí, não perdi não. Tu quer que eu toque junto contigo aí? Agora. Não, tá. Vem no começo que eu comecei a localizar, mas eu vou pegar uma. Pegou? Não, Lá bemol, Ré bemol. Vamos ouvir, vamos ouvir. Ouve os violões, os violões estão indo certo. Não lembra as paradinhas que eu fiz ali, vamos gravar tudo de novo isso aí, Adri, que eu não tenho certeza já. Pô, tá tão bom. Mas eu faço igual. É? Você quer ver? Aí eu fiz o riffzinho aqui, ó. Não vai dar choque harmônico, rola? Acho que não. Solta os violões ali, só pra gente sentir se não dá. Solta os violões aqui, tá? É que o baixo tá indo pra lá. Vamos botar o baixo? Só pra nós ouvir essa parte aí. Ah, sim, claro. O baixo tá indo pra essa harmonia aí. Sim, muito. Olha só os violões pra nós ver se não vai dar. Não vem só os violões, tá? É isso aí. Eu acho que casou, cara. Eu achei que ficou massa, cara. Vamos sentir um. Do começo. Fechou, né, Adri? Ficou legal, ficou legal. Acho que não deu aquele... Sim, aquele... Que parecia que ia dar, né? É o baixo, né? O baixo é que tá... O baixo tá na harmonia antiga. O baixo tá na harmonia antiga. É que ali eu não faço, enfim, no... Não faço sininho. No ar, quer dizer. Eu fico andando pela... Refrão do Benz. Essa saída aqui não tá muito legal. Vamos fazer o... O... Fazer? Santa Gaia. Faz. Mais preciso, então. Isso, isso. Vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É uma volta só, né? Eu fiz a passagezinha, né? É, se é guitarra, se é guitarra, se é guitarra... Vamos ouvir. Se é pra ser esse frisão todo aí, então vamos... Valeu? Valeu, valeu. Bora. Próximo. Tchau, tchau. Vem de novo. Tá, sim. Vamos de novo. Não tá muito frio. Muito? Tá bom segurando. Lá no começo você tava mais suportado. É, soltou um pouco agora. Dá uma segurada aí. Dá uma segurada. Segura tua onda bonitinho. Que ela tem que ter uma cadência também, né? Tchau. 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 Posso fazer junto? Talvez um chorus aqui? Pode ser. Talvez um chorus. Tipo... Tchau. 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 Tudo então aí. Legal. Vamos fazer? Eu gravo e depois eu coloco o chordas do renoz. Vamos botar agora. Tá, os renoz? Faz o seguinte então ó... Vamos de levada, depois eu abro o canal e a gente faz o chorda aí. Tá, está bom. Segue a próxima levada. Penta ao mesmo tempo que tem que realizar. A CIDADE NO BRASIL